Na reunião ficaram acertados os últimos detalhes do calendário do futebol maranhense para a temporada 2015, apesar de os times maranhenses ainda estarem em atividade na temporada deste ano. O presidente da Federação Maranhense fala que a maior dificuldade durante a montagem está no prazo determinado pela CBF para que os jogos do Campeonato Maranhense sejam realizados. O negócio é que a CBF reduziu as datas de que se possa promover os estaduais. E ao mesmo tempo, paralelamente a isso, hoje, em 2015, nós teremos a Copa do Nordeste, como você falou, teremos também a Copa do Brasil, que já existia anteriormente, e ela começa logo, concomitantemente, ao Campeonato Estadual. E nós ficamos com pouca data, porque temos que fazer a compatibilização. Os estádios, por exemplo, da capital são só dois. E a gente tem que fazer o exercício de fazer jogo sábado, terça, jogo quarta, às vezes sexta-feira e domingo. Essa é a grande dificuldade, o encurtamento das datas que foram concedidas. Aliás, não foi só para o Estado do Maranhão, para todo o Brasil, foi reduzido o número de datas dos estaduais. E essa é a dificuldade que nós temos. Por isso, temos que conversar com os clubes para melhor compatibilizar o calendário deles com o da CBF. Para 2015, já estão definidos os dez times que devem disputar a Série A. Segundo o diretor de competições da FMF, os times da Série B também já estão definidos. A única dúvida está na realização da Supercopa Maranhão. Isto porque a Federação Cearense também encontra dificuldades em montar o calendário, em decorrência das datas disponibilizadas pela CBF. O calendário da CBF estipula que o nosso campeonato, o Campeonato Estadual, vai de 1º de fevereiro a 3º de maio. Mas é preciso que a gente saiba que se essa data estivesse absolutamente livre, para nós realizarmos o nosso campeonato, não teria problema nenhum. Até pela compatibilização da fórmula de disputa com esse calendário. Ocorre é que dentro desse interstício, nós temos a realização da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste. E isso, de alguma forma, nos atrapalha. Nos atrapalha por quê? Porque nós temos o Mota e Sampaio disputando tanto a Copa do Nordeste como a Copa do Brasil. E eles vão usar datas. E essas datas seriam, em princípio, destinadas ao Campeonato Estadual. Portanto, vai nos faltar data para cumprir a fórmula de disputa do nosso campeonato. Apesar das dificuldades, ainda está marcada uma nova reunião para o dia 21 de novembro, para que nela seja definida a data de início do Campeonato Maranhense.